Convidamos para o seu pronunciamento o vereador Fábio Fiedler, que dispõe de 4 minutos. Sr. Presidente, em exercício, vereador Alberto Tribes, muito boa tarde, senhores vereadores. Muito boa tarde à plateia presente aqui, em especial aos nossos estudantes que vêm a esta casa comumente fazer seus relatórios de estágio, disciplina específica. Muito boa tarde a quem nos assiste através da TV Legislativa, bem como através da internet. Senhoras e senhores, hoje me traz aqui dois assuntos à tribuna dessa casa. O primeiro deles, eu quero pautar aqui, é... Na tarde de ontem, nós tivemos uma visita, acompanhada com a TVL, e eu queria agradecer que a TVL, que embaixo de chuva, atendeu o meu pedido e fomos à Ponta Aguda, fomos à República Argentina, mostrá-la algumas dificuldades que nós temos em relação a itens específicos. Eu queria pedir à TV Legislativa aqui que soltasse as imagens das vitas que aconteceu ontem. E lá, conversando com o suplente vereador do PDB, o Volmar, bem como com a liderança comunitária, o Kleber, o pessoal da Associação de Moradores da Ponta Aguda, Associação de Moradores da República Argentina, mostraram várias das dificuldades que nós temos ali. Mas a principal delas é, em cima do Morro da Pedreira, o vereador César Sim, o vereador Adriano, nós temos... Aí a gente vai ver ao longo várias imagens. Infelizmente, é ponto de ônibus, que é a bandeira de campanha do nosso prefeito, ainda em mau estado de conservação, ternite furado, as pessoas na chuva, roçagem, pavimentação. Mas a principal delas é o que é discutido muito aqui nessa casa, que é a questão do esgoto sanitário. Nós temos uma estação, uma grande fóssil filtro em cima do Morro da Pedreira, que realmente o mau cheiro está insuportável. E lá, numa condição já degradada, a própria comunidade precisa da atenção nesse sentido. Hoje nós vamos estar encaminhando vários requerimentos e indicações ao Executivo, para que atenda e compreenda a necessidade da região da República Argentina, da região do Força, da região da Ponta Aguda, em função das coisas que estão acontecendo lá. É impossível que nós não tenhamos a sensibilidade do poder público no que se trata de várias causas. Área de lazer, mau cheiro, enfim. A segurança pública lá também necessita de mais investimentos, em função do que nós acompanhamos. Mas também quero, senhores vereadores, fazer coro aqui à vinda do governador ontem a Blumenau. Nós acompanhamos, ao longo das últimas semanas, uma série de reivindicações por parte do governo do Estado. Eu sempre falei aqui na tribuna dessa casa, e quero continuar reafirmando, política se faz olhando para frente. Política não se faz com visão de partido político ao longo de todo o mandato. Partida para a eleição, para as nossas convicções, para a gente nortear a nossa atuação, mas não para definir prioridade de governo. Se faltavam 10 milhões para a ponta do Badenford, não falta mais. A comunidade vai ter a ponta do Badenford em 9 anos, em 9 meses, em 8 meses, em 7 meses. Quanto mais rápido for a atuação do nosso secretário Paulo França. Que bom que nós fomos atendidos. Se fecharam-se as portas da negociação do Comitê FURB Federal, por parte de V. Exª Sabe Quem, abriam-se de novo ontem, com a visita do Comitê ao governador, que pessoalmente vai conversar com o ministro da Educação e vai dizer aos representantes da FURB Federal se existe ou não a possibilidade de seguirmos adiante na negociação da nova federalização da FURB. Isso é que é importante. Se ontem o governador anunciou uma nova policlínica, a licitação da SC-108, vários investimentos na educação, na saúde, na segurança, que bom problema não. Vamos parar de fazer a bandeira negativa, vamos parar de trazer para cá a agenda negativa da cidade, vamos trazer a agenda positiva. Presidente, por favor, mais um minutinho para concluir. Mais um minuto, V. Exª. Vamos trazer para cá a agenda positiva da cidade. Senhoras e senhores, a eleição acabou. O governador é o Raimundo, o prefeito é o Napoleão e a presidenta é a Dilma. Estão todos representados, cada um tem as suas responsabilidades. A Dilma tem que aumentar a tabela do SUS, é desde 1995 que não aumenta. Começou no Fernando Henrique e acabou na ela. Passou pelo Lula e ninguém aumentou. O procedimento tem o mesmo valor pago ao Santo Antônio, desde 1995 até hoje. Vamos parar de demagogia, vamos trazer a responsabilidade para todos. Nós brigando não vamos conseguir nada. Nós juntos podemos conseguir algumas coisas, desde que nós tenhamos a consciência de pactuar aquilo que é importante para a cidade. Eu acho que esse é o principal recado. A gente fica aqui brigando se vai fazer CPI, se não vai. Se o A ou o B está certo, se o C ou o D trouxeram dinheiro ou não, se acabou ou não o DIC. O DIC vai acabar. Nós vamos concluir a obra. Por quê? Porque nós temos que dar as forças, dar as mãos para ir adiante. Eu acho que esse sentimento deveria nortear a nossa atuação aqui no plenário da Câmara Municipal. Convido para o seu pronunciamento, o vereador Mário Hildben, líder do Bloco Parlamentar PSD-PR. Dispõe de seis... ... O que é isso?